Olá, meus amigos do canal! Sérgio Falcone, corretor de imóveis aqui em João Pessoa. Hoje vou apresentar para vocês um apartamento incrível aqui em Manaíra, com 120 metros quadrados, um apartamento para a família, com três suítes, duas vagas. Aqui dá para você ter uma noção de como vai ser a pista da varanda. Estou aqui na cobertura, onde fica área de lazer, mas vou descer agora para o apartamento para estar mostrando todos os detalhes para vocês. Vamos juntos e acompanhe até o final! Pessoal, esse apartamento dispõe de 120 metros quadrados de área privativa, são três suítes, duas vagas de garagem, apartamento para a família, muito amplo, aqui no coração de Manaíra. Vou estar mostrando para vocês logo a cereja do bolo, que é essa varanda super espaçosa, com vista mar. Estamos no 11º andar, poluição Nascente Sul, ventilação o ano todo, olha essa vista para você estar contemplando todos os dias. Estamos aqui precisamente na Avenida Esperança, uma das mais conhecidas do bairro e comercial também, tem vários serviços, dá para você fazer tudo a pé, está aqui na frente. É um empresarial, olha só que vista, sem comentários, um pouco mais aqui da varanda. Sala para dois ambientes e fica isolada a cozinha lá no fundo, que eu vou mostrar agora para vocês. Porta em madeira maciça, são apenas dois apartamentos por andar, um empreendimento bem exclusivo. Móveis projetados em alguns ambientes já, que fica a parte de geladeira, essa bancada aqui em granito que pode ser aproveitada. Ponto para o fogão, olha só, você pode fechar e isolar também a cozinha. Aqui a mesa para refeições, dá para colocar quatro a cinco cadeiras. A área de serviço aqui é o fundo. Acesso de serviço para o elevador de serviço, são dois elevadores que o empreendimento possui. Essa janela aqui na área de serviço que ajuda bastante. na circulação de ventilação, iluminação. Dependência para funcionário, tem alguns móveis já. Olha só, bem espaçosa a dependência. Com banheiro. Informação importante desse apartamento, pessoal, são três suítes, sendo que uma das suítes é reversível. Vou estar apresentando aqui para você. Para você que não conhece uma suíte reversível, é aquela que o banheiro tem acesso para a sala e também para o quarto, que essa daqui é reversível. Vou mostrar logo para vocês. O móvel também. Olha aqui o tamanho. Todos os dormitórios são bem amplos. banheiro com boxe, espelho, móvel projetado. E aqui também tem acesso para os visitantes que estão na sala. A outra suíte, também com móveis, essas duas ficam viradas para a posição sua. Acredito que você está percebendo a ventilação aí no apartamento. Muito ventilado. Essa ventilação você não perde. O banheiro da suíte. E vamos finalizar agora com a suíte master. Apartamento realmente amplo. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar as melhores opções do mercado imobiliário da grande pessoa. Deixe seu curtir, comente, interaja, que eu gosto bastante. E aqui a suíte master. Olha só. Essa fica para a posição nascente. Com vista. Janelão amplo. Apartamento realmente para a família. Para você que é uma família grande, quer morar aqui no coração de Manaíra com excelente custo-benefício. Essa é uma das melhores opções. Como eu tinha falado, o valor e descrição do imóvel vai estar. Todas as informações do título e também na descrição. Qualquer dúvida estou à disposição. Vamos agora para a cobertura. Vou estar mostrando a área de lazer. Pessoal, acabei de chegar aqui na cobertura. Onde fica os itens de lazer. É uma cobertura destinada completamente à diversão e ao lazer. Salão de festas com mesa e cadeiras. Tem aqui a parte copa que fica integrada. Equipada também. Com freezer. Fogão. Dois banheiros de apoio. Você pode integrar aqui os ambientes. Vista mar. Estamos aqui no 13º andar. Lembrando que o apartamento que foi apresentado fica no 11º andar. Caso você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, comentar nos vídeos, falando seu feedback a respeito do imóvel, que é muito importante. E sempre você está acompanhando as melhores opções do mercado imobiliário da grande pessoa. Aquela vista incrível, vista panorâmica. Tem essa parte aqui coberta. Que dá pra você também colocar mesas e cadeiras. Além da piscina aqui ao fundo. Tem um pôr de sol maravilhoso no final do dia. Acabou de ser feita a manutenção nela com um deck. Láser bem bacana pra você estar aproveitando com sua família. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.